Preste atenção no que eu vou falar. A polícia militar de Varginha, preste atenção, a polícia militar de Varginha foi ontem no bairro Centenário. Foi o tenente Alberto, que é meu amigo, mais uma turma do Tático Móvel e mais outros policiais. Sabe o que eles foram fazer lá no bairro Centenário? Ex-Acharam uma plantação de maconha! Segunda PM, aí ó, você está achando que é pé de mandioca? Não, olha lá. Segunda PM, 15 pés de maconha foram encontrados. Foi depois de uma denúncia anônima. Agora o caso está sendo investigado pela polícia civil, que vai tentar descobrir quem é o dono das plantinhas das marihuanas. Falaram assim, ó, tem um terreno aqui, tem um punhado de pé de maconha. A polícia, será? A polícia foi lá. Quando chegou, viu esse punhado de pezinho, dessa erva daninha, que faz mal para as mentes humanas? Porque quem fuma maconha fica maluca.